Fala galera aí no meu canal, beleza? Firme e forte, turma? Hoje eu vim aqui no Boa Neada das Lagoas, ó Fazer uma pescaria aqui Ver se a gente pega alguns peixinhos aí A água tá meio gelada Como sempre, hoje eu tô trazendo camarão Tô agindo na covardia, como diz o outro E tô fazendo escarticiel aqui Vamos ver, se não sair nada no camarão Na parte pra escarticiel também Olha aí como que tá o rio aqui, ó Dá uma olhada como que tá Ó O colega meu ali na frente, ó Juvenil, Sardin E vamos ver se a gente pega uns peixinhos Bonear de Três Aguas Partiu pescar Misericórdia, gente Rapaz de Deus Tem um monstro aqui, hein Rapaz, Jesus amado Você tá doido? Vai, segue mais Olha lá, turma Parece que é bom, gente Parece que é um peixinho bom, hein Resolviu correr agora Olha Turma Um peixe bom Tá gravando, tá gravando Olha que amarelo Olha que amarelo bonito Ai Olha que amarelão Olha que amarelão Ó Que amarelão bonito, gente Ó Eita Fizendo boleira Aqui, bicho Fizendo boleira Aqui agora, gente Calma aí Ixi, Maria Rapaz, turma Demorou, hein Pra sair um peixe hoje, hein Demorou pra sair um peixinho hoje Olha aqui, turma Que coisa linda Olha Rapaz, olha Que coloração Rapaz, tirar uma foto aqui Soltar ele Eita Peraí, turma Opa Eita Põe embora Vou dar tchau, pelo menos Peguei, turma Peguei Olha Bruto, 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 gente Ó o bruto Ó Amarelão também, ó O bruto Olha que coloração Gente do céu Que coloração, bicho Olha Fazendo agazarra na água que vem Olha que coisa linda, gente Ave Maria Que máquina Olha aqui, turma Ô, meu Deus Que coisa linda, cara Top, 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 top Muito top Rapaz Rapaz, do céu Não dá vida pra ele Vamos Peraí Bateu uma foto com ele Olha aí, turma Dá vidinha pra ele Ele merece Ó Sem jogar água Ó Aí Educado Seu irmão não foi educado Ai, turma Tá uma ventania hoje Rapaz Olha lá, turma Ó É boinha, ó Peguei Peguei Ó Ó, gente, ó Eita Olha Brigando, hein, turma Brigadorzinho Brigadorzinho Ele Abrigo, ó Olha Coisa linda Olha aqui Embaixo Do caiaque, ó Olha a varinha Olha a varinha Nossa Gente Vocês não vão acreditar Mas era um azul, gente Não tô acreditando nisso, não Que ele enroscou na poita Que ele enroscou na poita Que bosta, mano Rapaz Não tô acreditando Que ele enroscou na poita, não Rapaz Era um azulzinho, gente Que bosta Vamos ver se tá o casal dele Vamos ver se eu pego ele Rapaz Do céu Caramba, velho Não deu muita ideia Ó, turma Ó Tá a minha isca aqui, ó O meu O meu aqui O meu e não pegou Despega de novo Peguei, turma Peguei 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 E é bom, hein Olha, gente É bom aqui Será que é o casal daquele? Ou não? Será que é amarelo? Parece que é amarelinho, gente Isso aqui Amarelinho isso aqui Olha que amarelo bonito Olha aqui Amarelinho bonitinho Olha o cupimzinho dele Que bicho bruto Olha Olha o cupimzinho dele Gordo Gordo, gordo Dá vida pra ele Vamos lá Ó Bora, vai Ó a vida Opa Bora, foi